A Solidão Eu entro no meu carro e corro Corro demais só pra te ver, meu bem Um vinho, um trago amargo e morro Eu sigo só porque é o que me convém Minha canção é meu socorro Se o mar virar sertão, o que é que tem? Dias vão, dias vêm Uns em vão, outros nem Quem saberá a cura do meu coração Se não eu Não creio em santos e poetas Perguntei tanto e ninguém nunca respondeu Melhor é dar razão a quem perdoa Melhor é dar perdão a quem perdeu O amor em pedra no abismo A meio passo entre o mal e o bem Com meus botões a noite cismo Pra que os trilhos se não passam o trem? Os mortos sabem mais que os vivos Sabem o gosto que a morte tem Pra rir tem todos os motivos Os seus segredos vão contar a quem Dias vão, dias vêm Uns em vão, outros nem Quem saberá a cura do meu coração Se não eu Não creio em santos e poetas Perguntei tanto e ninguém nunca respondeu Melhor é dar razão a quem perdoa Melhor é dar razão a quem perdoa Melhor é dar perdão a quem perdeu Não creio em santos e poetas Perguntei tanto e ninguém nunca respondeu Melhor é dar razão a quem perdoa Melhor é dar perdão a quem perdeu Melhor é dar perdão a quem perdeu Melhor é dar razão a quem? Melhor é der razão a quem perdeu Melhor é do personagem Agora só depois tem o perfil Melhor é at cause 우ominho Melhor é necessária Obrigado.